Chegando polícia e corpo de bombeiro agora Tá daquele incêndio lá Polícia passou a mil aí, a polícia civil, né? Tô aqui, a cobertura ao vivo aqui desse Acho que é incêndio ali no Big Blue, né? Mostra o mercado de Nova Friburgo Daqui a pouco mais flash pra vocês Ó, tá chegando corpo de bombeiro também Também chegando corpo de bombeiro Vamos olhar aqui agora Vai passar aqui agora, ó O engarrafamento, ó lá Corpo de bombeiro no incêndio no Big Blue Ó aí, ao vivo pra vocês, ó Aí, ó Ao vivo pra vocês no canal Free Magazine Ao vivo Olha lá Queimou bem, chegaram bem assim depois Já tá queimando há mais de meia hora Olha lá Olha só Eu tô do outro lado aqui do Big Blue Aqui na Governador Roberto Silveira É o nome dessa avenida E agora eu tô vendo ali Deixa eu ver se consigo botar O zoom Gente, parece que tá pegando fogo Dentro do supermercado ou depois do supermercado É incrível Olha lá, louca A gente pode vir ver Olha lá Que doideira Olha lá Doideira Tá subindo lá A nuvem negra Depois nós vamos saber Porque eu não tô podendo ir lá agora Que eu tô com as crianças aqui E a gente não tá podendo ir lá Olha ali É o supermercado Big Blue Um dos maiores supermercados de Nova Freeburg Ontem eu estive lá fazendo compra Eu ia fazer compra lá hoje Gente, que doideira Poderia Eu vou tentar arrumar novas informações Nunca vi tanta fumaça Olha ali Fumaça negra, gente Que doideira Tá pegando fogo mesmo Olha lá Isso não é normal não, hein Eu acho que é após o Big Blue Olha lá, hein Caramba Olha aí Olha onde já tá a nuvem Negra Pegando fogo mesmo, hein Embora que não tenha vítimas, né Agora entra vocês Entra porque tá perigoso Entra Fecha a porta Pô com as crianças aqui no carro E tá perigoso, gente Entra aí Entra ali, gente Vamos ver o que aconteceu Olha lá Que doideira, gente Agora são Exatamente 11h25 da manhã Você sabe o que aconteceu? Pegou fogo ou não? É doideira, né? Doideira Tava na fila Doideira Muita fumaça, né? Deve ser após o Big Blue Dentro É muita doideira, gente Olha lá O Senhor é meu pastor E nada me faltará Lá Lendo o Big Blue Um dos maiores supermercados De Nova Friburgo Incêndio agora Ao vivo aqui No canal Free Magazine No canal informativo, né? A gente tá informando E tô mostrando lá, ó Não sei o que aconteceu Vou perguntar pra outro cidadão ali Amigo, você sabe a informação? Você tá pegando fogo lá, ó É, ó Você sabe que você tá pegando fogo? Não, amigo Ninguém falou, não? Você é um Friburguense Obrigado, hein Desculpa se te magoei, tá? Fica tranquilo Meu rei é você Meu rei é Jesus, né? Na verdade Deus Todo-Poderoso Rei de Israel Leão da tribo de Judá Tô ao vivo aqui, ó Em Conselheiro Paulino Mostrando a fumaça negra É uma incógnita É desconhecido E agora não escutei sirene nenhuma Não escutei nada Mas deve ser incêndio, sim Vindo agora, bombeiro Ó o bombeiro Vindo aí, ó Ao vivo aqui Nas estradas Temos curioso Filmos curiosos Você tá com a carinha De Marco Medeiro mesmo Olha lá Muito show, né? Escoltei a bombeirada Ih, a bombeirada, ó Chegou os grandes amigos do bombeiro Tá chegando lá, ó O que que tá acontecendo lá, gente? Olha ali, meu Deus do céu É ao vivo aqui em Conselheiro, ó Eu não posso sair aqui Por causa das caixões Deixa eu tentar botar zoom Coloquei mais zoom, ó Tá no zoom máximo Vai tremer um bocadinho Que o celular quando coloca zoom E treme bem Será o que que aconteceu, gente? A gente tava pensando em fazer compra lá hoje Naquele mercado Porque lá faz isso seis vezes Mas eu não sei o que que vai acontecer daqui pra frente Olha aí, gente Ao vivo em Conselheiro Paulino Em Nova Friburgo Eu falo assim muito show Mas não é pelo... É porque esse vício meu Quando eu faço matéria É muito show Mas é tipo filmes curiosos, sabe? O outro vício de um amigo nosso Não tem nada a ver com achar que é incrível Nada A gente fica desesperado com essa situação Né? E não para não A fumaceira se queimou, queimou bem, né? Engraçado, né? Que eu não escuto Eu não vejo movimentação nenhuma Será que o supermercado foi esvaziado, eu acho Não vejo movimentação nenhuma Tá vendo? Vou voltar aqui no zoom Eu tenho que falar com vocês Senão a cara vai ficar horrível É muito doido, né? Ali é o carro da Stan passando Não escutei bombeiro nem nada até agora Parece que as trevas estão se dissipando Mas olha lá A poluição vai até lá em cima É muito engraçado, sabe? É um dia atípico Um dia de chuva E eu fiquei bobo de ver Que eu estava aqui Por nossa caixa econômica Retirando um dinheiro ali Que a minha esposa estava dentro Para a gente tirar uma bicharia lá do... Tinha na conta dela, né? Para a gente fazer uma... Vamos botar uma gasolina E o cartão fazer uma compra ali em seis vezes E acontecendo isso aí, ó Esse fato aí Que até agora eu não sei o que que é Ah, foram apagadas E eu estou vendo lá Algumas luzes E... É incrível Eu queria estar lá do outro lado, mas... É... Infelizmente eu estou do lado de cá Aqui é a Avenida Governador B.A. Silveira Que liga Nova Friburgo A Cordeiro Bom Jardim Cantagalo Sumidouro Carmo Passa tudo por aqui Vai para Rio Grandina Vai para Belmonte Vai para... Terra Nova Vai para todos os lugares Tá ok? Olha aí Muito engraçado isso Bom, agora eu vou parar de filmar Nós estamos aí com a filmagem ao vivo Para todo o Brasil Pelo canal Free Magazine Dessa coisa incrível Aqui na capital da moda íntima Lá em frente à Caixa Econômica Do outro lado Olha lá Caixa Econômica Federal E lá é o Big Blue Não sei se é próximo Após ou antes Sei que é muita fumaça É incrível isso aí Alguém vai dizer lá no canal Sempre quando eu posto um vídeo Eu tenho Eu tenho seguidores e perseguidores Aquela empresa ali está no meu canal Tá? A propaganda dela Já fiz uma feira com aquele pessoal ali Bom Vou encerrando a minha filmagem Tá? Com muito show estar ao vivo aqui Mostrando para vocês As trevas estão se dissipando Eu acho que está parando a fumaceira Não sei se é no restaurante do Big Blue Se é lá dentro do Big Blue Big Blue é o maior supermercado Em espaço físico de Nova Friburgo Tá? Eu ia fazer compra lá hoje Tomara que não seja lá Tá bom, gente? Bom, gente Estou encerrando aqui minhas filmagens E mesmo assim Fazendo coberturas, flashes ao vivo Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho E eu fazer um vídeo A noite de kit Tomara que não tenha sido nada ali Tomara que não tenha Nenhum prejuízo Para o ser humano Nem matéria Nem fisicamente Valeu, gente Valeu, Brasil Beijo no coração Até mais Tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.